Estamos de volta no programa da comunidade, telefone aí no A3307 3951, 3307 3952, porque hoje tem promoção da Carol Beauty Center e eu sei que você não vai ficar de fora, eu quero todo mundo mandando foto do almoço hoje no WhatsApp, pensa que eu esqueci? Não esqueci não, a gente vai aguardar aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar as melhores fotos no nosso programa, agora é hora de notícia. Opa! O Conselho de Administração da SUFRAMA reuniu ontem, foi a primeira reunião do ano e dessa vez comemorativa, ela abriu o calendário dos 50 anos da superintendência, 37 projetos foram aprovados ontem durante a reunião e é o que a gente vai conferir agora na reportagem de Marquise Pereira, foi na A reunião foi coordenada pelo ministro da indústria, comércio exterior e serviços. Dos 37 projetos aprovados, 16 são de novas empresas que vão se instalar em Manaus. Uma delas é uma multinacional alemã que deve investir quase 1 bilhão e meio de dólares no polo industrial de Manaus para fabricar aparelhos divisores de áudio. Apenas 556 empregos vão ser gerados, mas para o ministro, os investimentos são sinal de recuo da crise. Em janeiro agora, a balança comercial foi superavitada em 2,7 bilhões de dólares, o maior número nos últimos 11 anos. Então, nós entendemos que os números estão demonstrando que já há uma retomada de confiança e a retração da economia já está ficando, vamos dizer assim, no passado, ainda recente, mas já no passado. O modelo Zona Franca voltou a ser discutido. Esse modelo cumpriu seu papel, gerou milhares e milhares de empregos, já teve 130 mil empregos, gerou milhares e milhares de dólares de impostos, impostos que ficaram uma parte aqui e a grande parte foi para ajudar o Brasil pela renúncia que o Brasil tem em relação a esses impostos. Mas mais do que isso, a Zona Franca de Manaus foi um dos modelos mais exitosos que o Brasil já implantou, porque além de tudo isso que eu falei, ele foi o modelo que preservou o maior patrimônio que o Brasil tem hoje, que é um milhão e meio de quilômetros quadrados de florestas. Nós estivemos recentemente com o presidente Temer, que sensível às causas do distrito industrial, liberou, inclusive, 152 milhões para que a Prefeitura Municipal de Manaus, em conjunto com a SUFRAMA, pudesse fazer a revitalização do distrito 1 e 2. Então é a forma que nós estamos encontrando para ajudar. A reunião abriu o calendário de comemorações na SUFRAMA, que completa 50 anos este ano. Homenageado aqui algumas instituições e alguns servidores que contaram um pouco de todo esse processo, que viveram esse processo e que mesmo tendo em vista possibilidades de muitas vezes o processo acabar pelo meio do caminho, resistiram e continuaram apostando firme no modelo Zona Franca de Manaus. Um selo comemorativo foi lançado e vai ser utilizado em todas as correspondências oficiais da SUFRAMA. Além disso, funcionários e empresas que contribuem com o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus ganharam o prêmio Cunhantã. Representantes das federações das indústrias de outros estados também participaram da reunião de hoje, como Rondônia e Acre. Olha, gente, todo dia aqui no Agora a gente tem o quadro Saúde Nota 10, para dar dicas especiais aí de saúde para você. Carnaval chegando, a Fundação de Medicina Tropical vai distribuir cerca de 1,5 milhão de preservativos masculinos aqui na capital e também no interior, como parte da programação de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis durante o Carnaval, como eu falei. As atividades de conscientização e distribuição de preservativos terão ações em bandas e também nos blocos de rua. O tema da campanha desse ano é Neste Carnaval, não esqueço minhas fantasias. Sem camisinha, nem pensar. Os 61 municípios do interior estarão participando da campanha aqui em Manaus. As atividades vão ser realizadas através de blitzes e também das camisinhas para o público masculino. Serão distribuídos preservativos femininos e gel lubrificantes. Fica ligado na programação que começa no dia 18 de fevereiro, na Casa de Apoio Frei Mário e no Centro de Convivência Dom Jackson Damasceno, das 3 da tarde até as 6 da noite. A campanha encerra dia 28, lá na Banda do Galo, na Avenida das Torres. Você tem que ficar ligado, gente. Nessa época de Carnaval, a gente sempre está nas ruas fazendo matérias. É o período em que mais se identificam casos de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? A pessoa está lá na folia, se empolga e tudo mais. Acha que camisinha é besteira. Não é bobagem, não. HIV e sífilis não é bobagem, não. Então, camisinha tem que ser usada, não só no Carnaval, em qualquer período tem que ser usada. Gostei muito do slogan desse ano, a fantasia é camisinha. Então, ó, gente, a gente já viu, eu já pude presenciar fazendo matérias aí na rua, muitos casos de pessoas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis durante essas festas aí, porque não queria se proteger. Então, fica ligado, viu, que a coisa não é fácil, não. O pessoal ficou bem arrependido e a vida muda completamente. Então, no Carnaval ou em qualquer dia do ano, use camisinha. Não esqueça. Esse é o nosso quadro Saúde Nota 10 e é a nossa dica para você de hoje. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha, a gente já falou tanto de polícia, tanto de tragédia, já falou de saúde. Agora chegou a vez do esporte. Aê, Ricardinho, solta o apito. O Faixa estreia hoje na Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás. O jogo vai ser na Arena da Amazônia. E olha, o time treinou hoje, treinou ontem, perdão, para a partida que é hoje. A gente sabe quem acompanhou? Foi a nossa repórter Priscila Gama, foi isso? Priscila Gama, com ela na tela. O treino foi para reconhecimento do gramado. A estreia na Copa do Brasil este ano vai ser um pouco mais difícil para as equipes. Porque dessa vez, não tem jogo de volta. Os times jogam pelo empate para poder avançar de fase. A gente não pode cometer erros, até porque ele joga pelo empate. E a gente precisa da vitória de qualquer forma. Então a gente tem que entrar atento e fazer aquilo que a gente vem fazendo nos treinos, que sem dúvida nós vamos sair com resultado positivo. Vila Nova de Goiás é o adversário. Time experiente que disputa o Campeonato Brasileiro Série B, além de ser o líder do Campeonato Goiano. Para o técnico do rolo compressor, jogar em casa deve ajudar. Nós sabemos a responsabilidade. Uma Copa do Brasil com um formato diferente. Um tiro só, nós não podemos de maneira nenhuma desperdiçar essa oportunidade. Agora é procurar fazer um jogo de estratégia, analisar bem um adversário que vem em uma sequência de jogos melhor do que a nossa equipe. E por outro lado, nós temos que aproveitar o fator casa, que eu acho que é importante demais em um jogo decisivo como esse. Os ingressos ainda estão sendo vendidos nos shoppings da capital. Custam 20 reais. O jogo é às 8h30 da noite na Arena da Amazônia. Está aí a Priscila Gama trazendo as informações do esporte para você hoje à noite, às 8h30. Não pode perder aí, viu? Vai ser um grande jogo. Mais notícia agora? As lombadas irregulares têm sido uma dor de cabeça para muita gente aqui na capital. Olha, muitas vezes a intenção é diminuir a velocidade dos carros. Só que a construção precisa ser autorizada pela prefeitura. Não dá para fazer de qualquer jeito não, minha gente. Vamos ver agora, acompanhar aqui no VP. Elas incomodam e causam prejuízos. Suspensão, caixa de direção, daí tudo esculhama, né? As ondulações transversais, conhecidas como lombadas ou quebra-molas, estão em toda parte. Nos bairros, os moradores dizem que é para garantir a segurança e evitar acidentes. Por aqui, elas também são conhecidas como quebra-carros. É prejuízo, né? Quebra-carros, né? As zonas norte e leste são as campeãs desse tipo de lombada. Aqui na zona norte, o medo dos moradores é dos ônibus do transporte público. Ônibus, carro que passa rápido, tem criança. Aqui não tem como pedir para o ônibus parar um pouco, olha ele. Está passando devagar, porque ele que viu quebra-mola. Mas quando não tinha, era um perigo. Um perigo. O Manaus Trans diz que é proibido construir lombadas dentro dos bairros. Para fazer esse serviço, é preciso ter autorização. E todas as lombadas devem seguir um padrão. Essa lombada física são dois tipos, o tipo A e o tipo B. O tipo A, quando se deseja reduzir a velocidade até 30 km por hora, ela tem uma largura de 3,70 e uma altura variável entre 8 a 10 centímetros. E a tipo B, quando se deseja reduzir ainda mais a velocidade, até 20 km por hora. E essa vai de 1,50 de largura, variando uma altura de 6 a 8 centímetros. 500 lombadas padronizadas como essas estão espalhadas nas avenidas e ruas da capital. Os moradores podem fazer a solicitação de quebra-molas dentro dos bairros. Uma equipe do Manaus Trans, a equipe da engenharia, vai até o local. E se ela tiver os critérios que são exigidos pela resolução, Então o Manaus Trans vai verificar a possibilidade. E ela não pode ser em curva, ela não pode ser em declive, ela tem que ser em linha reta por conta da visibilidade, que o condutor tem que visualizar a lombada. Construir lombadas e demolir as irregulares são responsabilidades da Seminf. Denúncias ou informações sobre implantações de lombadas podem ser feitas pelo telefone do Manaus Trans. Está aí o telefone na sua tela e a gente chama também o pessoal que ainda não ligou para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Liga para a gente agora, entra no nosso WhatsApp, está bombando, quero ver o seu almoço de hoje. Entra no nosso Facebook, que daqui a pouquinho eu falo ao vivo com você. E agora a gente vai de mais notícia, dame a polícia. E haja polícia hoje, minha gente. É, Ricardo, não é fácil não. Daniel Lima Leandro, de 23 anos, foragido do regime semi-aberto do Compage, foi morto hoje por volta das 5 horas da manhã, com dois tiros na cabeça do Japiim, lá na zona sul da capital. De acordo com a polícia, a namorada disse que os dois caminhavam quando o foragido foi alvejado com tiros por dois homens que fugiram a pé. E até agora não foram identificados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a polícia investiga aí esse caso, né? Mais um caso de polícia, infelizmente, aqui na nossa capital. Muita violência, né, Ricardinho? Solta aí a sirene, porque não tá fácil não, né? Foragido do Compage, tá aí. Morto com tiros no Japiim, enquanto caminhava na rua. Com certeza, algum rival aí, possivelmente ligado ao tráfico de drogas, como eu falei anteriormente, olha o que a droga causa. Sempre termina em moto. Isso aí é certo. Tem agora premiado, diretor? Bora? Bora? Agora? Bora? Ah, é? Bora? Bora falar do Carol Beauty Center, porque eu gosto de ficar bonita, meu filho. Olha aqui. Ai, como eu queria ganhar R$100 em serviços na Carol Beauty Center. E você vai ligar agora pra gente no... Cadê o telefone? 3-3-0-7-39-50. É a última chance, diretor? Agora? No próximo bloco é que a gente vai ligar? Então deixa seu número aqui com a gente, que no próximo bloco eu vou ligar pra você ao vivo, Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Eu não quero ligar pra você, pra você dizer alô. É pra dizer alô, Ricardinho? Não! Nananina não. É pra dizer oi também não. Nananina não. Quando eu ligar, fala o nosso slogan. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Fica ligada que a gente vai pro intervalo e volta. Tchau. Tchau.